A importância de um evento como esse é principalmente disseminar informação, disseminar informação e disseminar conhecimento, uma vez que o evento é no âmbito nacional. Então nós temos aqui pessoas do Brasil todo apresentando seus trabalhos, que tem a ver com a questão hídrica, a questão de recursos hídricos, e puxando aqui para o gancho do meu projeto, o qual eu faço parte no Laboratório Interdisciplinar Sociedades, Ambientes e Territórios, nós focamos na questão de mudanças climáticas, a dimensão humana das mudanças climáticas. O que isso significa? Nós estudamos a parte de gestão, a parte de governança, a parte de gestão sociedade civil, sociedade civil organizada, como que está sendo feita a gestão a nível municipal, a nível estadual, com foco nas mudanças climáticas, pensando na questão de adaptação climática, na gestão de riscos e também na questão dos recursos hídricos. Então esse evento só tem a acrescentar na questão de informação, no âmbito também da disseminação de informação científica, acadêmico-científico principalmente. E vocês também aproveitam, por exemplo, cada visita aos estandes para pegar mais informações? Isso, exatamente. E no caso aqui do estande específico do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó, Piranhas Azul, tem a ver muito com o foco de um dos nossos projetos de laboratório, uma vez que nós pesquisamos o recorte do semiárido, como um todo, digamos assim, nesse projeto específico que é a gestão adaptativa do semiárido. Então nós temos um foco de estudar como se dá a gestão das mudanças climáticas no âmbito do semiárido e com o recorte nós utilizamos a Bacia Hidrográfica do Rio Piancó, Piranhas Azul. Estamos com enfoque na pesquisa da UPH Ceridó e com isso nós temos já obtido alguns resultados que têm sido disseminados em artigos, dissertações e teses.